Olha essa casa aqui, é de uma família só, é enorme né? Ela fica isolada aí, encostada nessa mata aí E ali ó, pra frente não tem mais nada Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Julio Seja bem vindo ao nosso dia a dia no Japão Continuando aí a caminhada E ali ó, não sei se dá pra vocês verem, tem uma escada ali ó Que atravessa ali o corregozinho e vai pras matas Agora, pra que que serve lá essa pontezinha aí Tipo uma escadinha assim Não sei, porque pra lá não tem nada ó Vai entrar no meio dessa mata aí E ali, ali pra frente Ali tem outra pontezinha dessa Não sei pra que que tem Mas É, antigamente devia de ser usada Agora tá tudo enterrujado lá né? Eu não vejo ninguém usando aquilo lá E aí voltando pro lado de cá Porque tá indo e seguindo em frente ali atrás Não tem mais nada né? E aí aqui ó, vocês estão vendo ó Tem uma fabriquinha aqui Do meu lado esquerdo Pra ver se ia roubar aqui porque Ali tá É muito estreito pra andar ali Ah, na curva é ruim Tá dando pra ver ali em cima, ó Se olha como que tá Tá bem fechado o tempo né? Tá escuro Tem uma cor meio acinzentada Meio estranha né? Bom, aqui A gente já Tá voltando aí Sentido Bairro aí Vamos ver o que que tem por aqui Aqui também é difícil eu passar Passar acho que umas duas vezes de carro aqui só Nem sei o que tem pra cá Outro dia eu comentei com vocês aí Sobre um japonês lá Que tava falando sobre Aniversário do filho dele E ele tava comentando comigo ontem lá na fábrica Que Ontem era aniversário da esposa dele Hoje aqui é dia 25, Natal E até eu Brinquei com ele Né? Que Ele teria que comprar dois presentes né? Que dia 24 Ele teria que dar pelo aniversário E dia 25 pelo Natal né? Ele falou que não Vai comprar um só Que já serve pros dois Aí Aí o sogro dele Não sogro não O pai dele Faz um dia 23 Quer dizer Então o filho Fez semana anterior O pai Dia 23 E a esposa dia 24 Tudo seguido assim Um atrás do outro E Ele tava comentando também Que nessa semana Ele saiu aí na Acho que era na segunda Ou na terça-feira Ele saiu e foi Direto pra Aquela loja Que tem no vídeo aí Que eu postei semana passada Semana passada Retrasada Não sei quando que esse vídeo vai Eu vou conseguir postar né? Então mas O vídeo lá Onde as Meninas escolheram Lá o presente É aquela loja lá Que ele foi também Só que Numa outra Filial né? Eu fui na de Komaki E ele foi na de Kagamigahara Mas o estilo da loja é igualzinho Não muda nada né? Até o layout Tudo igualzinho E Ele disse que foi lá comprar os brinquedos Ele falou assim Nossa eu gastei 20 mil Eu comprei Tipo uma Uma bancadinha com espelho assim né? Pra fazer make Pra filha dele Mais velha Ele falou que pagou 10 mil ienes Aí ele falou que é caro Porque era da Da Frozen né? Da Elsa Aí disse que quando abre lá O espelhinho lá Pra se maquiar Aparece a imagem né? Do filme Do desenho Da Disney Então ele falou que Pagou 10 mil Aí ele tem Quatro filhos né? Os dois do meio Ele disse que comprou uma pamanha Aí ele gastou mais 7 mil Aí pro caçulinha Que fez dois anos aí Esses dias Ele disse que comprou o caixa Eu falei Ué? Você comprou brinquedo pra todo mundo E não comprou pro pequenininho Caçulinha Tadinho Ele falou Ah tem dois anos Não entende nada não E esse o caixa aí Ele vem dentro do brinquedo Aí ele brinca com aquilo lá Olha que coitado É um brinquedo Sem simples né? Porque é É só um Um brinquedo que serve Pra colocar coisa dentro né? Por isso que vem doce dentro assim Aí ele Diz que Comprou isso aí Aí eu falei Mas você levou as crianças junto? Ele falou Não Sai direto do serviço E foi Pra comprar né? Escondido Ah por que? Você vai dar de Natal? Ele falou É Aí eu falei E como que é aqui no Japão Esse negócio aí de Natal? Aí ele falou Que vai lá E coloca escondido né? As crianças quando acordam Aí Eles falam que foi O Santa Cross Que trouxe né? O Papai Noel que trouxe Eu falei Mas como que vocês fazem? Vocês colocam embaixo da árvore De Natal? Como que é? Ele falou Ah a gente tem duas árvores de Natal em casa Mas como a A minha esposa não montou nenhuma Então eu vou colocar na Entrada A porta de entrada lá Vocês sabem que aqui no Japão A entrada das casas Tudo tem um Eles chamam de Genka Que é onde você entra E tira o sapato ali E tem aquela A parte mais alta né? A parte mais baixa Onde você tira o sapato E depois a casa Fica um pouquinho mais alta Aí você já Ele ia deixar nessa parte aí né? Ia falar que o Papai Noel passou lá Deixou lá na entrada Aí Ele falou que faz isso aí Ele falou que até o ano passado Ele colocava dentro do armário Quando as crianças dormiam Quando as crianças dormiam Ele ia lá escondido E colocava dentro do armário Então no Natal eles fazem isso né? Eles também tem essa de Alegrar as crianças com presentes Falar que o Papai Noel existe Eu sei que muita gente vai Falar que não se deve fazer isso com criança Que tá enganando e tal Mas Eu acho que É legal isso né? Se você levar Né? Conversar bastante Com a criança e tal E depois elas vão entender né? Tem gente que fala que elas vão ficar Depois frustradas com tudo isso De ter acreditado nisso mas Eu acho que depende da Da forma que você Lida com isso né? Tem que levar de uma forma mais saudável Aí aqui ó Começou um bairro aqui Esse bairro aqui acho que é novo As casas são mais novas Ah não Aparentemente parece Mas tem bastante casa velha ali Misturada no meio Então no Japão O pessoal Tem Essa tradição no Natal né? Com as crianças E Entre os adultos O Natal né? Entre os adultos jovens O Natal é Conta mais como Mais um dia dos namorados aí né? Tanto que os motéis aí nessa época Dizem que vive lotado Que os casalzinhos mais jovens aí Eles saem Na Noite de Natal Pra um jantar romântico né? E depois Vão ter as suas noites lá Né? Então Outro costume aqui no Natal É de Comer o bolo de Natal Você Tem Um Um bolo É Típico né? O bolo daqui É praticamente tudo igual né? Com os moranguinhos em cima Chantili e tal E Eles Eles comem esse bolo de Natal E também O famoso frango né? Eles comem o frango Tem inclusive uma rede O Kentucky O KFC aqui no Japão Que vende bastante Frango nessa Nessa época aqui né? Beleza pessoal? Então é isso aí ó Tá vendo aqui ó Esse bairro aqui? Já tem calçada aqui ó Então tem ruas que tem calçada Tem ruas que não tem calçada Né? Há um misto aqui né? De Ruas largas, estreitas e tudo mais Então Você Vê bastante coisa diferente aí Dependendo do bairro aí Tá vendo que aqui tem até o O canteiro central ali ó Tudo bonitinho Né? É isso aí pessoal A gente vai ficando por aqui A gente se vê no próximo vídeo Fui! Tchau! Tchau! Tchau!